Você não quer ser generoso não, parça? Eu vou dar um 2 Ah, cara, tem outra? Uhum Ele ameaçou? Se ele ameaçou, vai nele Vai O cara tá achando que foi uma negativa É negativa Bem negativa Mano, porra Deixa você comer da carcaça de boa vontade Não, velho Aí vem ameaça? Ah, não Piada, piada, piada É sacada Amor negro Vamos ver minha água O giga não vai pegar na coisa não, né? O rex não pega a gente É Maluco atalho, velho Aqui é pra bonequinha É a bonequinha Podia comer Mas fica nessa Agressiva Cheio das carcaças aqui O cara tá agressivo A gente deixou Um tela 4 Não Não A gente deixou um tela 4 Não vem não É É Sei lá O giga tá vindo em mim? Ele tá indo pro lago Não Você pensa que cachaça é alta Não Não tem mais distância Não, o hipocar não ganhou o grupo O bombe é ganho o grupo Será que tem jeito fechado? Tem hipo nesses herbens? Não, o hipo é o grupo deles Ah Passa É um grupo fechado Caralho, né? Vou ver se a gente vai fazer ela Baixou em 1% da fome O cara fica louco Até agora a pouco a gente tava com 30% aqui Não É só porque esse cara tá Eu não gostei desse tipo Ah, você sabe quem é? Achei muito honrado, mas é bonequinho Ou bonequinho A gente ia deixar ele de boa Não, foi suave O cara deu um 3 Posso ter sido misclick Posso ter sido misclick Pode? Mas acho que não, né? Não, não é porque ele foi uma meia coisa que ele foi comigo É Geralmente se eu dou misclick Eu aperto já o 2 em seguida É, aperto o 2 em seguida Aperto o 4 Opa, desculpa Desculpa, eu tô nervoso Mano, a carcaça do rex vira... Vira... Vira ossada sem... Tipo... Não condifica o corpo do rex É, é muito grande É, é muito grande É só Olha os jigs lá na perspectiva Ele não tá aqui com medo Esse é da hora, né? A gente pode É Mas eu sei que a carca vai me pôr Ela tá faltando É Já tem uma aqui Cadê o outro trike? Vamos lá ver O outro trike já sumiu? Um trike e um rex Ali em cima Ih, sumiu É? Um trike já? Uhum Um trike e um rex Então a gente vê que é o próximo Se a gente não faz isso Se a gente não faz isso Vai sumir também Não Ou a... A ossada vai sumir primeiro Ah, é É Pera, a carcaça restante Putz, parece que a gente pode cair só alguém, hein? Ah, a gente é... A gente é... A gente é... Ah, mas não é só a carcaça? Que... Uhum Ah, tá Achei que era a carcaça Só a vontade Ih, como é que dá pra inventar o negócio? Ainda bem que o... Do... 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 따�... Ah, é? É. Então a gente ia acabar essa carcaça o mais rápido possível. Eu não ia ter medo se fosse um adulto que a gente diria um sujo. Pô, na moral, já vou falando aqui que eu... Mata, mata. Já vou dizer aqui que eu não sou um ótimo jogador, beleza? Relaxa, a gente também não. No caso eu, também não. Não, tá de boa, pô. E aí, Tio Rex, meu querido? Tudo de boa? Qualquer coisa você segue a caixa e tá bom. Eu vou lá beber água. Como essa do Rex vai sumir, começa a do Trike primeiro. Ih, tem espino aqui. Que? Tem dois espinos aqui na água. É arte. Beleza, meu querido? Como que você tá? Não, não, mas é a... relaxa, tá tudo bem. Não, eles tão subindo lá, só. É arte. Não, mas com esse aqui tá tudo bem, relaxa. É, relaxa. Só fica de boa. Como assim com essa? Mas não confia porque a gente não sabe se é ela. Não, é, só tem ela só. E ela passa a gente pra cá. Como assim ela? É a namorada dele, amiga nossa, é isso. Se matar a gente, a gente vai na casa dela matar ela. Não, calma, assim, se ela matar a gente faz parte do jogo. Mas não é necessário, então geralmente não... Putz, cara, acho que ela vai ver aquele Giga. Ô, você tá namorado dela? Fala, fala do Giga. Fala, pega, pega o Giga. Pega o Giga. Vou mostrar, eu vou correr até o Giga, eu vou correr até o Giga. Eu tô. Fica, fica de trairagem. Ah, prende na pedra. Deslogou. Deslogou, 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 deslogou. Ah, o cara não mandou uma dessa, velho. Nossa, eu tava olhando pra ele e sumiu. Deslogou, arroba, arroba. Voltou, Zeca? É, ela tava indo lá mesmo. Não, eu queria ser pra ela. Eu achei que eu confundi. Ah, fofinho. Pode oferecer. Não, pode oferecer. Não, pode oferecer. É bom que a gente chegue e vá embora. Não, que chegue e vá embora. Vamos ficar aqui deitadinho e tirar print e postar lá. Só deixamos comer de dó. Ah, gosto, gosto, gosto. Deixa eu comer de dó. Só que se alguém tirar print, também é bom, né? Hã? Mas aí a gente mostra a conversa do WhatsApp e fala que foi fazer meme. Ninguém reporta. Não tem por que reportar. Vai reportar o quê? Ah, deixou comer na minha casa. Tchau. 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 Tchau.